O que passou, não voltam mais, tudo de bom. E vou para trás, eu tenho saudade dos tempos que passou. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. Hoje eu estou cantando com vocês as velhas canções. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. A gente fazia serenada, com violão amigos e amigas. Eu tenho no peito uma paixão Que por dentro machuca o meu coração Sei o que você falou de mim Por isso a nossa amizade teve fim Eu sei, você entrou mal, pode crer Eu tenho meus amigos do peito Que põe um segredinho pra mim Eu sei, pelas coisas que você me pôs Não procure conversar comigo Pra você minha voz já morreu Eu sei, sua casa pra mim tem espinhos Uma coisa destruiu nosso rio Adeus, adeus, adeus Eu sei, sua casa pra mim tem espinhos Uma coisa destruiu nosso rio Adeus, adeus, adeus Eu sei, sua casa pra mim tem espinhos Eu tenho no peito uma paixão Que por dentro machuca o meu coração E sei o que você falou de mim Por isso a nossa amizade teve fim Eu sei, você é o teu mal, pode crer Eu tenho meus amigos do seio E pode ser verdinho pra mim Eu sei, pelas coisas que você me foi Não procure conversar comigo Pra você minha voz te amouceu Eu sei, sua casa pra mim tem espinhos Uma coisa destruiu nosso vinho Adeus, adeus, adeus Eu sei, sua casa pra mim tem espinhos Uma coisa destruiu nosso vinho Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Faz tempo que eu não venho aqui Faz tempo que eu não vejo vocês Porque o meu tempo é curto Por isso é que não dá Vocês também sentem saudade E tenta me ligar Mas vem já só queria azar Aperta o número certo Faz só da fora de ar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Violão, tocando Neste lugar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Violão, tocando Neste lugar Hoje eu estou aqui Pra vocês quero cantar Pra vocês quero cantar Não quero ver ninguém triste Tristeza pede o vento pra levar Seu telefone não tocou Para comigo falar Quero todos cantando comigo Vendo a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Violão, tocando Neste lugar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Tanto violão tocando neste lugar Oi, eu estou aqui Pra vocês quero cantar Quero ver ninguém triste Tristeza, pede o vento pra levar Seu telefone não tocou Para comigo falar Quero todos cantando comigo Vendo a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Violão tocando neste lugar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero todo mundo cantando Violão tocando neste lugar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Desligue o telefone Eu não quero ouvir Ninguém chamando meu nome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Desligue o telefone Eu não quero ouvir Eu não quero ouvir Ninguém chamando meu nome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Porque esta paixão que me consome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Quero champanhe na mesa Quero curtir pra valer Se o telefone Se o telefone não toca Desculpe, amigo É que eu não posso atender Se o telefone não toca Desculpe, amigo É que eu não posso atender Desligue o telefone Eu não quero ouvir Ninguém chamando meu nome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Quero champanhe na mesa Quero curtir pra valer Se o telefone não toca Desculpe, amigo É que eu não posso atender Se o telefone não toca Desculpe, amigo É que eu não posso atender Desligue o telefone Desligue o telefone Eu não quero ouvir Ninguém chamando meu nome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Porque esta noite é nossa Hoje eu quero matar Esta paixão que me consome Não tem um abraço Em todo o dia E eu não posso atender A luz e o telefone E do outro Eu não posso atender A luz e o telefone Eu não posso atender теперь eu quero matar Tem gente me perguntando Se eu sou bom topador Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Tem gente me perguntando Se eu sou bom topador Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Meus amigos me ouviram E ficou emocionado E a noite não dormiu De saber que o Silvio Santos Apesar de Labrador É sucesso no Brasil De saber que o Silvio Santos Apesar de Labrador É sucesso no Brasil Tem gente me perguntando Se eu sou bom topador Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Tem gente me perguntando Se eu sou bom topador Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Mas quando eu dou no teclado Pode suger rastapé Eu logo já fui dizendo Sou igual ao pedreiro daquele feia mulher Fico feliz só de poder realizar Esse meu sonho, essa vontade de cantar Pelo Brasil Minhas canções alguns amigos já conhecem Diz que ouviu e que sempre vai ouvir Porque gostou E é então que eles dormem e acordem pensamento Só de saber que eu já fui um ser estreito E hoje encontram meu CD pelo Brasil E é então que eles dormem e acordem pensamento Só de saber que eu já fui um ser estreito E hoje encontram meu CD pelo Brasil Tem muita gente que duvida e quer saber Se é verdade que encontra o meu CD Para ouvir Chegou na casa de um amigo e se encontrou Mandou rodar quando ouviu a minha voz Então chorou E é então que eles dormem e acordem pensamento Só de saber que eu já fui um ser estreito E hoje encontram meu CD pelo Brasil E hoje encontram meu CD pelo Brasil E é então que eles dormem e acordem pensamento Só de saber que eu já fui um ser estreito E hoje encontram meu CD pelo Brasil E hoje encontram meu CD pelo Brasil E é então que eles dormem e acordem pensamento E é então que eles dormem e acordem pensamento Só de saber que eu já fui um ser estreito E hoje encontram meu CD pelo Brasil E hoje encontram meu CD pelo Brasil E hoje encontram meu CD pelo Brasil Eu não sou só da enxada nem só da foice do placão Também gosto de guitarra e de teclado e de violão Convido meus amigos para fazer uma serenata Quando eu começo a tocar Só paro de madrugada Vou dizer com meus amigos Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Outro dia eu fui cantar Na terra onde nasci Quando cantei Quando cantei uma canção O povo veio me aplaudir Obrigado meus amigos O meu corpo é um do divino Eles disseram para mim Se quiser voltar Seja bem-vindo Vou dizer com meus amigos Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Outro dia eu fui cantar Na terra onde nasci Quando cantei Quando cantei uma canção O povo veio me aplaudir Obrigado meus amigos O meu corpo é um do divino Eles disseram para mim Se quiser voltar Seja bem-vindo Vou dizer com meus amigos Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Eu não sou nenhum artista Viajo corpo na pista Mas eu sou bom ser esteiro Vem ao voo O que eu sou bom ser esteiro Eu sou que ele, porque é que é um monte deiro Apenas a mais uma canção Eu sou um do divino Eu sou um do divino E um do divino E um ser de si O que é um do divino E um ato Voz o divino O que é um amor O que é um do divino E um amor O que é um do divino Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade dos meus amigos que lá deixei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade dos meus amigos que lá deixei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei Quando ligo meus amigos já vem dizendo fui esquecido Ligo a um carro de boi que se esquece pela estrada Quando solta a sua roda quebra o cocão e perde o valor Não pense assim meus amigos que qualquer dia eu vou Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade dos meus amigos que lá deixei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei Saudade, muita saudade da minha terra Saudade da pescaria com meus amigos naquele rio Eu sentava no barranco pra ver o peixe entrar na rede Mais tarde era peixe frito e um piquenique surgia ali Eu via muita cerveja, cachaça boa do litro sair Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade dos meus amigos que lá deixei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei Saudade, muita saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei Saudade da pescaria com meus amigos naquele rio Eu sentava no barranco pra ver o peixe entrar na rede Mais tarde era peixe frito e um piquenique surgia ali Eu via muita cerveja, cachaça boa do litro sair Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade dos meus amigos que lá deixei Ei, saudade, saudade da minha terra Saudade, muita saudade, mas qualquer dia lá voltarei E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tá chegando a eleição, o povo vira formiga É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem Eu fico em minha casa, só analisando Só analisando, só analisando Candidato chega no meio do pulvão Bate em suas costas, lhe dá um aperto de mão Tá chegando a eleição, o povo vira formiga É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem Eu fico em minha casa, só analisando Só analisando, só analisando No dia dos votos, na minha sessão Eu vou votar no cara que fez mais para o pulvão Tá chegando a eleição, o povo vira formiga É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem Eu fico em minha casa, só analisando Só analisando, só analisando No dia dos votos, na minha sessão Eu vou votar no cara que fez mais para o pulvão Tá chegando a eleição, o povo vira formiga É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem É um vem e vai, é um vai e vem Candidato fica doido pra pegar nota de cem Vem e vai, é um vai Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Eu tenho um peruzinho que é muito engraçado Ele é pequeno, mas é sucesso falado A galera passa, mexe com o meu peru Pra ver o bicho grande fazendo golô Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Quando chega a noite, meu filho vai pro coveiro Porque já está cansado e faz o fogo sorrir Quando amanhece o dia o fogo faz boludo O meu peru levanta, vai cantar, vai divertir Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Peru não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e fazendo graça Que excepte aーム do teu for, não bebe pinga, peru não bebe caixata Peru passa o dia inteiro cantando e ficou Quando chegsam, oi entra na vida Peru fosse um dia antes da guerra Peru 삼 soporte e movilidade Fui convidado para ir a um ser Na minha cidade de José Raidão Aqui bancada completa de gente Para assistir a primeira estação E o povo todo curioso Doido pra ver o espetáculo começar Aqui bancada tremeu com os aplausos Ao ver a menina na corda rodar Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode ser a mal Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode se dar mal Mas veja só o que ela me falou Rodar na corda é a minha profissão De pé pra cima, olho pra baixo, só com as mãos Eu vou rodando, rodo sem cair no chão Mas veja ainda o que ela me falou Esse destino é de quando eu nasci Em todo ciclo apresento minha atração Ouvindo o povo me assistindo Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode ser a mal Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode ser a mal Mas veja só o que ela me falou Rodar na corda é a minha profissão De pé pra cima, olho pra baixo, só com as mãos Eu vou rodando, rodo sem cair no chão Mas veja ainda o que ela me falou Esse destino é de quando eu nasci Em todo ciclo apresento minha atração Ouvindo o povo me assistindo, me aplaudindo Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode ser a mal Ei menina, esse brinquedo pra você não é legal Nessa altura que você está rodando Você pode até cair, você pode ser a mal Música 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 Toda vez que eu venho aqui a criança junta Porque já sabe que a bala vai rolar Em bala de sacola, pirulito de cabinho E a criançada não me deixa sossegar E cutuca aqui, cutuca ali, cutuca lá Você é de criançada, você pode sossegar Ajeita a tela, tudo o santo está chegando Estende a mão que a bala vai rolar Quem gosta de bala vai rolar Vem aqui, vem pega seu pirulito Pirulito de cabinho Quem gosta de bala vai rolar Vem aqui, vem pega seu pirulito Pirulito de cabinho Música Toda vez que eu venho aqui a criança junta Porque já sabe que a bala vai rolar Em bala de sacola, pirulito de cabinho E a criançada não me deixa sossegar E cutuca aqui, cutuca ali, cutuca lá Sossegue a criançada, você pode sossegar Ajeita a tela, tudo o santo está chegando Estende a mão que a bala vai rolar Quem gosta de bala doce Vem aqui, vem pega seu pirulito Pirulito de cabinho Quem gosta de bala doce Vem aqui, vem pega seu pirulito Pirulito de cabinho Música 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 Música